Doutora Camila Geraldi, mais uma vez no programa. Hoje vamos tratar de um assunto super importante, que é a alimentação das nossas crianças. Doutora, tudo bem? Tudo bom, Karine? Com você? Também tudo joia. Hoje a gente vê muita criança acima do peso, né, doutora? Muita, Karine. Infelizmente, o que as nossas estatísticas mostram é que a questão com baixo peso, a desnutrição vem reduzindo, mas os casos de obesidade infantil vêm aumentando muito. E é uma coisa que não tem mais um controle, é um aumento, um percentual muito maior, num período aí de 40 anos, a gente vê, tanto para meninos quanto para meninas. E assim, esses quadros de obesidade, se eles permanecerem crescendo dessa maneira, daqui uns 5 anos nós vamos ter mais crianças obesas do que baixo peso. Isso estimativas para até nosso país, tá? Então, é uma situação séria e é o que você falou, temos muitas crianças em sobrepeso, acima do peso e muitas vezes os próprios pais não conseguem identificar o problema da criança. Por quê? Porque tem que estar muito obeso para estar obeso. E muitas vezes, como a gente sabe, esse muito obeso vai já estar acarretando predisposição para doenças. Então, a gente esperou a nossa criança ficar muito acima do peso, não notou aquela diferença inicial, não fez o controle e aí a hora que você vê, você tem o seu filho doente. E o que essas estimativas veem também que é uma situação seríssima e a gente jamais imagina criança diabética, né? Ah, imagina! Mas vai ter, tá? Se isso continuar, criança hipertensa, vai ter e crianças até com caso de gordura no fígado. Porque tudo isso vem do processo da obesidade. Então, é um assunto muito sério, provavelmente é um assunto que vire questão de saúde pública se continuar dessa maneira. Porque a gente não vê mudança de hábito, a gente vê cada vez mais a coisa piorando. Eu acho até que é uma questão dos pais, hoje em dia, não saberem mais controlar seus filhos, né? É questão até de não saber mais dizer não. Levar a criança no supermercado e a criança pedir e não saber falar não, aquela coisa, né? Porque hoje tem muita coisa boa para as crianças. As embalagens são muito interessantes e chamativas, né? Então, é complicado realmente, né? Então, tudo é uma questão também do pai e da mãe serem firmes. E está complicado, né? Muito! O tratamento nutricional é com a criança e com a família, tá? Eu já deixo bem claro. Se você vai trazer o teu filho para o nutricionista e você não está disposto a mudar, nem traga. Porque você vai atrapalhar o tratamento do seu filho, tá? Muitas vezes a gente recebe a mãe com o filho e a mãe já na negativa, ele não vai conseguir fazer isso. Bom, ele não vai mesmo conseguir, porque você já está afirmando que ele não vai conseguir. Ou muitas vezes o pai e a mãe têm o medo, por quê? Porque eles sabem que tem que gerar mudança neles também, tá? Então, o filho, dependendo da idade, ele segue, ele vê o espelho no pai e na mãe. Então, ele tem que fazer o que o pai e a mãe estão fazendo. Então, não adianta você exigir que sua criança coma brócolis se você está comendo um salgadinho de pacote na frente dele. E como você disse, a questão do mercado, a questão da indústria. As embalagens são chamativas, são bonitas, justamente, propositalmente, as propagandas na televisão, para encantar as crianças. Mas aí vem a questão, a propaganda atrapalha a situação na minha casa ou eu que não tenho o pulso para mostrar o que é correto? Então, é um trabalho de formiguinha, quando a gente pega a criança numa certa idade, já obesa. E o que a gente recebe no consultório? A gente recebe no consultório a criança com exames laboratoriais alterados, tá? Ela não é encaminhada simplesmente porque ela está obesa. Se ela for encaminhada pelo médico, já é por alguma questão de exame laboratorial alterado. Que é colesterol alterado, triglicérides, tá? Imagina um caso de diabetes numa criança, induzida por questões de mau hábito, tá? Então, assim, tem que ter o cuidado na criação do seu filho, na verdade. E desde o início, ah, vou privar ele. Não é privar, mas saber orientar as escolhas. A minha pergunta é, você sabe escolher corretamente também? Então, se você não sabe, o seu filho vai estar fazendo provavelmente o que você está fazendo. Você pode não ser obeso, mas se o seu filho consegue ingerir o que você come, para ele pode ser uma grande quantidade e tornar uma criança obesa. E aí, assim, né, Karina? Acima do peso é bonitinho, uma dobrinha é bonitinho, vai indo engraçadinho, fofinho. E aí, tem a questão também hoje que a gente sabe de preconceitos, de tudo que ocorre com as crianças, né? E nos ambientes de comum convivência, com vários outros amiguinhos. A gente não sabe o que gera de conversa e a criança, às vezes, desenvolve até um problema psicológico pela questão do peso. Então, nós temos que ter um cuidado extremo com as nossas crianças. Elas são o nosso futuro. Então, nós temos que nos preocupar primordialmente com a saúde das nossas crianças. Não é só aparência estética. A questão é que as pessoas estão demorando para entender que a obesidade gera doença. E doença, para a gente, vai o quê? Reduzir nosso tempo de vida, saúde, de vivência. E aí, como eu vou ter essa criança na fase adulta? Já vou ter um adulto complicado, mais cedo, comprometido com alguma questão metabólica séria, tá? Que poderia ter sido evitada, Karina, na própria gestação, tá? Então, o cuidado, na verdade, se você está planejando aí o seu neném, o cuidado já vem da gestação. Como essa mãe se cuidou durante o período gestacional. E uma coisa que está deixando de ser feita hoje e que protege muito as nossas crianças, o aleitamento materno. Então, as crianças estão desmamando mais cedo, estão perdendo todo o fator protetor do aleitamento. E o pior, estão recebendo alimentos altamente industrializados. Então, o que que leva, qual é a maior razão da obesidade infantil? O consumo inadequado de alimentos que não são saudáveis. Ricos em açúcar, em gordura e até mesmo sal. Então, depois a gente não sabe, às vezes, por que que a criança é hipertensa, tá? Então, assim, o que eu estou dando para o meu filho comer? Ah, eu dou comida normal, mas ele come em boa parte do dia também. Os salgadinhos de pacote, os biscoitos, os refrigerantes, os sucos com alta concentração de açúcar. Quantos lanches para a escola a gente já não trouxe aqui, né? Entrevista, mostrando várias opções que a gente tem aí para oferecer, para ofertar para a criança. É claro que uma vez que o seu filho já está comendo a coisa errada, o trabalho de modificação de hábitos de reeducação alimentar é tão difícil quanto é para um adulto. Com certeza. Mas a criança não tem voz. Quem manda na criança são os pais. Ela não pode ter a voz. Então, quem tem que construir isso é o pai e a mãe. E o pai e a mãe são os mais engajados a fazer a reeducação. Devem ser os mais engajados a fazer a reeducação alimentar do seu filho, tá? Então, o processo de mudança é complicado? É complicado sim. E ele envolve toda a família. Mas a minha pergunta para você é, você vai deixar o quadro se estender, piorar, até você ter um filho doente, ter que administrar medicações para controlar uma doença numa pessoa tão jovem? E é assustador. Porque se a gente vai atrás das estatísticas, realmente a gente não está vendo pontos positivos. A gente só está vendo cada vez mais a piora. Nossa, gente, isso é muito sério. Muito, muito sério realmente. E também a parte de exercício físico, também, né? Hoje em dia, a criançada fica no tablet, celular, né? E não vai fazer uma atividade física. O sedentarismo, consequentemente, está crescendo junto com o peso. Isso, eu acho que essa informatização, eu não sei se ela veio. É curioso, porque as crianças têm uma habilidade com os equipamentos, né? Um ano, um ano, as crianças já fazem assim com os dedinhos no celular, é demais. Sabe, desbloquear a senha, é curioso, assim. Então, assim, olha, meu filho é tão inteligente, vamos nutrir essa inteligência dele com coisa boa. Mas, parte da solução, realmente, para essas crianças, fora a mudança do hábito e a reeducação alimentar, é a introdução da atividade física. É estimular que essa criança faça alguma atividade. Claro, mãe e pai, atividades que sejam do agrado, preferencialmente, porque é complicado, né? Sua criança não gosta de jogar futebol, você enfia ela lá no futebol, né? Ela não vai render, ela vai arrumar um jeito de ficar ali escondidinha, paradinha, e você vai acabar custeando uma atividade que ela nem está aproveitando. Então, assim, estimule atividades ao ar livre, caso você não tenha condições de levar para algum local que é reservado a isso. Se estimule e vá junto também, não manda seu filho andar de bicicleta, fica andando duas horas de bicicleta e você, se quer, caminha duas horas. Então, você tem que participar junto. Ah, hoje a gente não tem o tempo. Se você não tem o tempo de acompanhar, então você tem que ter o tempo de deixar o seu filho em algum lugar para fazer essa atividade, tá? Atividade física hoje na escola é muito limitada, é muito pouco para essas crianças, né? Infelizmente, poderia ter mais. Então, elas têm que ter essa atividade física extra, fora de horário. Para quê? Para aumentar o gasto. Por quê? A gente não está mandando nunca mais dar nada para essa criança. A gente está explicando que tem que moderar, que tem que controlar. E para isso, se eu vou ter uma festinha de aniversário do meu amigo, se a gente tem um fim de semana na casa da avó, que sempre acaba comendo mais, para isso, essa criança tem que ter um gasto maior, porque tem que ser compensado de alguma maneira. Se a gente ingerir muito mais do que a gente gasta, essa ingestão excessiva, ela vai ficar estocada. E é esse estoque que, ao longo do tempo, vai se tornando gordura e estado nutricional de obesidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, isso está acontecendo com o próprio pai e a mãe, né? Eles não estão vendo e você acha que eles vão ver com o filho. Então, o pai e a mãe têm que se atentar muito aos hábitos do seu filho, mas tem que estar muito consciente também que eles têm que ter a cooperação e eles têm que ter a mudança do seu hábito também para poder auxiliar essa criança. Não é fácil tratar da criança, tá? A criança, na verdade, com a idade, os mais novinhos, 2, 3, 4, até os 7 anos, eles têm muita mudança de paladar. Então, eles têm muita aversão também a alimentos e já sabe a aversão onde vai. É engraçado, né? Porque as frutas, verduras e legumes são tão coloridas como as embalagens. Não, não é? Mas aquele barulhinho do pacote... É o de vermelho. Barulhinho do bombom, sonho de valsa. Não, que delícia. Maravilhoso. Só que, infelizmente, o nosso organismo reconhece muito... As nossas papilas degustativas, elas conhecem muito bem açúcar e gordura. E elas passam a querer muito disso quando a gente dá muito disso. Então, sempre que eu colocar, eu vou estar queira... Ah, é doce, é doce novamente. Se eu for cortando isso, como é uma criança, é jovem, ela vai desvincular. E quando ela colocar de novo, ela vai estranhar o sabor. Assim como estranha o sabor de um brócolis quando introduzido e tudo mais. Tem criança que não estranha, tá? Depende muito do paladar, da idade, faixa etária, como eu disse. Mas, a gente deve estimular a alimentação adequada, sim, e deve consumir junto dessas crianças. A alimentação adequada vai garantir longevidade pra mim também. Então, se eu quero participar do crescimento do meu filho, eu tenho que cuidar da saúde dele e da minha. Então, se eu tenho um tempo pra cuidar especificamente dessa alimentação do meu filho, eu posso brincar com os pratos, né? Fazer os coloridinhos, fazer bichinho, fazer carinha. Nossa! Porções pequenas, né, carinha? Tem gente que enche o prato da criança. Nossa senhora! Prato de pedreiro, como dizem, né? Aquela coisa volumosa. Ainda depois, ainda quer que a criança repita. Porque se não repete, ela não gostou da comida, né? E aí, ela passa a repetir todos os dias. E aí, repete, repete, repete. A hora que viu, gerou um excesso aí de ingestão do alimento. Às vezes, de alimento bom, mas excesso de ingestão também não é recomendado, né, pessoal? Então, a gente tem que se policiar muito com quantidade, com diversidade no prato. Então, uma dica. Se o seu filho tá naquela faixa etária da aversão, que ele não come nada, não é pra você dar salgadinho de pacote pra suprir. Não é pra você dar leite pra suprir, tá? Não é pra você substituir o alimento adequado daquele horário de refeição. A gente tem que estimular até isso, sabe, Karina? O que é café da manhã? Café da manhã a gente come assim, assim, assim. Almoço a gente come assim, assim. Então, eu não vou trocar por outro alimento porque ele não comeu nada. Mas eu vou estimular, por exemplo, se ele negou hoje um tomate, não adianta colocar amanhã o tomate de novo. Espere uma semana pra colocar esse tomate de novo. E coloque o tomate de um jeito diferente. Porque se ele já negou o tomate cortado em rodelas, daqui uma semana ele vai lembrar desse tomate, certo? Mas a preocupação é o quê? Que eu tenha paciência de esperar o meu filho aceitar. E ele tem acompanhamento pediátrico, ele tem acompanhamento médico. Se ele tiver nutricional também, ok? Então, o profissional, ele vai estar atento. Pelo menos o profissional tem que estar atento também, ok? Mas assim, a gente não vai receber um caso aqui em consultório de uma glicemia alterada, de um colesterol alterado, um triglicérides de uma criança que está comendo adequadamente, tá? É muito difícil isso acontecer. Então, provavelmente, tem alguma coisa muito errada no seu hábito. E, às vezes, tem o problema da escola também, né? Você manda o lanche certo pra sua criança, ela come do vizinho. Uma delícia comer o lanche do vizinho, adoro. E essa questão do salgadinho, adulto pode comer também salgadinho? Aquele que faz barulhinho? Claro que não, né? Viu, Murilinho? Murilinho adora! Viu, Murilinho? Não pode comer salgadinho! Viu? Murilinho adora comer salgadinho durante as gravações. É, gente. Vamos aí mudar os hábitos, principalmente das crianças. Mas é isso mesmo que a doutora falou. Tem que mudar da casa toda. Não adianta só da criança. Não, então é um trabalho árduo. Principalmente se a sua criança já está com um hábito alimentar prejudicado, tá? Mas nunca pra criança será tarde pra começar. Porque ela tem uma toda vida pela frente. E se a gente corrigir já desde cedo essa questão, eu vou evitar um adulto obeso. Um adulto obeso tem mais dores, tem mais problemas de articulação de coluna. Tem mais problema metabólico, seja diabetes. Mais preguiça, é menos ativo, tá? É mais complicado psicologicamente, porque uma vida toda sendo gordinho, isso é trágico, minha roupa não serve. Então, assim, olha o que você está criando dentro da sua casa. E é importante, porque como eu disse, eles são o nosso futuro. Então, a gente tem que garantir que nós tenhamos pessoas saudáveis e com boa longevidade, que vão viver anos aí positivos, sem doença, tá? E, Carina, uma atenção. O pessoal está tirando muito arroz e feijão por modinhas e colocando alimentos que não devem ser consumidos. Porque, assim, você tira um arroz e feijão, você abre uma fome, no momento que você não tem nada pra comer, o que você come é mais prático? Uma bolacha, alguma coisa que você encontrou na rua. É salgado, perfeito. Então, assim, é uma refeição adequada? Não é. Então, faça refeições adequadas, refeições que você desembala menos, né? Use produtos menos processados, produtos que são já quase prontos pro consumo, porque são mais naturais. E evite esses barulhinhos de pacote, porque barulhinhos de pacote é que nem cachorrinho como ouve alguma coisa. Argue a orelha, né? O que vai rolar daqui a pouco desse barulhinho aí, tá? É gostoso? Claro que é gostoso. A indústria fez pra ser maravilhoso. Mas o que não tem de aditivo, conservante, sódio, tipos de açúcares? Às vezes, um alimento doce não tem um açúcar. Tem três tipos de açúcar. Então, aí você olha a composição, você lê três vezes açúcar. Você não sabe nem o que tem na bolacha. Só tem açúcar. Então, muito cuidado com isso. Leia mais os ingredientes nos rótulos. Quanto mais ingrediente tem o alimento, mais processado ele foi. Então, você tem mais chances de estar ingerindo coisas que não são boas pra sua saúde. Lembrando que corantes, aditivos no geral, muitas vezes são cancerígenos. Então, ainda se seu filho só se alimenta de produtos industrializados, você tá, de repente, predispondo a um futuro com uma doença muito grave e séria. E que leva à morte hoje. Então, cuidado, tá? Controle e mude você mesmo. Porque não adianta exigir da sua criança de cinco, seis, dez anos se você não faz isso. Tá? Ela também não vai fazer. E se bobear, ela vai mandar você fazer errado ainda do jeito que a coisa anda hoje. Então, se imponha. E você que tá planejando, já se cuide na gestação. Pense na saúde do seu filho desde o momento que você vê ele a primeira vez. Que, com certeza, é muito satisfatório. A mãe tem um amor, o pai tem um amor ao filho. Mas, cuidado, quando você não tá cuidando da saúde dele. Será que você tá tendo tanto amor assim mesmo? Então, a gente tem que pensar. E dar comida, né, Karina? Não é justificativa. Dar comida errada, na verdade. Dar o alimento. Ah, ele passa vontade, tadinha. É, tadinha. Se ele tá passando vontade, é porque ele tá comendo demais. Se ele comer esse controlado, ele não passava vontade. É isso mesmo. Isso mesmo. Ficou aí o recado da doutora Camila Geraldi. E agende a sua consulta. Doutora, obrigada mais uma vez. E logo eu tô de volta. Eu que agradeço. Até a próxima. Um beijo, pessoal.